Olá, meninas! Bom, o vídeo de hoje é bem diferente, certo? Hoje a gente vai nos hidratar. Então a gente vai hidratar a boca, as mãos e o pé. A gente vai hidratar com o liquidalme da Avon. Com as mãos, eu tenho quatro hidratantes de mão. Agora eu tenho cinco que eu ganhei mais um. Então eu vou mostrar aqui bem rapidinho. São quatro, meninas. Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês, para o vídeo não ficar muito bom, os meus quatro hidratantes de mão. Eu vou, 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 vou hidratante de mão. Então eu tenho esse, que é da Avon das Princesas. Que eu adoro ele. Ele tem um cheirinho doce, mas eu amo ele. Já está mais da metade, já. Deixa eu abrir para vocês verem onde é que está. Olha, olha. O dobro não sai nada. Está bem aqui, meus amigos, já. Eu amo usar ele antes de dormir. Tem esse aqui também, da Monange, que ele é novo, certo? Que ele é hidratante apenas para as mãos. Esse aqui ele é hidratante para mãos e corpo. Esse aqui é apenas de mãos. Esse aqui ainda está cheio. Eu usei só até aqui, meus amigos. Tem esse aqui, que também é da Avon, que é esse aqui, meninas. Esse aqui, ele é muito bom. Eu amo ele. Amo, amo. Porque ele é de rosas vermelhas com pêssego. Meninas, ele é muito cheiroso. Muito. E o último que eu ganhei foi esse aqui, que ainda está na caixinha da Natura, todo dia. Meninas, olha, a embalagem eu já me apaixonei só pela embalagem. Eu estou toda lilás. Tem um pouquinho de branco aqui atrás. Mas olha que coisa linda. E a embalagem mesmo, eu adorei, adorei. Olha, é muito fofo. Olha aí o tamanhozinho disso. Olha o tamanhozinho. Bem pequenininho. Ele aqui, ele também tem um cheirinho doce, certo? Mas é tipo um cheirinho... Um cheirinho de coco. Com leite. É mais ou menos isso. E a gente vai usar ele hoje, certo? Esse aqui da Natura, todo dia. Ele é muito cheiroso. Eu adorei. E para os pés, a gente vai usar esse aqui. Que é o footyorks. Da Avon, também. Eu adoro produtos da Avon. Adoro. Que ele é beauty fit. E ele é de size nariz. Eu adoro ele. Ele reconstrói todo o pé. E aqueles pés que tem rachado no navio, ele reconstrói também. E no cantinho do dedo polegar, no dedão, tem tipo uma coisa de assim. Então, a gente vai começar pelo hidratante, vamos começar a hidratar os lábios. Então, eu passo um de apoio. Agora, a gente vai para a parte das mãos. E é esse. Ele é tipo... Eu uso ele como se fosse uma fumadinha, olha. Ele sai... Ele sai bem fininho. Ó. Vem? Mostra assim de lado, ó. Aí eu pego, como se fosse uma fumadinha mesmo, olha. Aí eu fico assim. Eu uso meus hidratantes de mãos assim. Aí eu pego e esse aqui de ladinho, ó. Eu boto aqui na minha mão. Super fácil. Aí depois, eu pego de novo e passo aqui, ó. E assim, eu vou fazer... Eu adoro esse hidratante. Adoro. Eles deixam a mão muito cheirosa e macia, meu Deus. Pronto. Agora a gente vai para a parte dos pés. Eba! Então, meninas. É que eu estava dizendo naquela hora do dedão. Essa parte aqui, olha. Ele revitaliza muito aqui nessa parte que é seca. Que a parte dessa parte aqui fica bastante seca do pé. Certo? Então... Ó. Fica assim. Eu vou pegar agora o hidratante. Aqui está o hidratante, certo? Então eu vou abrir. Vou apertar daqui mesmo. Senão não... Não, vou apertar aqui. Ele é tipo um gelzinho, olha. Um gelzinho azul claro. Ó. Deixa eu guardar aqui. E ele é esse. Então eu começo passando sempre aqui nessa parte que seca. Ó. E depois, aos poucos, eu vou espalhando em toda a região do pé. E embaixo também. E ele é muito cheirosinho, meus amigos. Então eu fico super hidratado. Eu adoro, adoro, adoro. Agora eu vou passar no outro pé e volto já. Então meninas, eu já passei nos dois pés. O vídeo de hoje foi esse, certo? Foi bem diferente. Foi um vídeo todo de hidratação. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado das dicas e dos produtos. Eu super recomendo todos eles que eu mostrei. E todos os meus hidratantes, eu recomendo a vocês também. Meus hidratantes, que eu sou a louca dos hidratantes de mãos. Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais hoje. Beijo, beijo, beijo. Tchau.